Respeitável público, tudo tá caindo, toda a desgraça vem me perseguindo. Hoje eu tô tentando equilibrar, mas pro de trás já foi em pedradas. Todo mundo quer me derrubar, pareço ser forte sim, mas pro de 30 queda chama, não consigo segurar, venham, venham, não consigo parar, o que vocês queriam eram ver a minha queda. Venham, venham, pra não perder desgraça, hoje vocês vão ver a tão sonhada queda. Hoje vocês vão ver, vocês vão ver a tão sonhada queda. Hoje, vocês vão ver, vocês vão ver, a tão sonhada queda, então pode ir, porque o que vocês queriam já aconteceu, então pode ir, porque o que vocês queriam já aconteceu. Galera, esse foi um teste para as nossas parodias aqui do canal, se vocês gostarem desse tema de parodias, vídeo de paródias, eu vou fazer parodias, a música de cantores, a música Jansim, vou te impedir aqui, vou tentar fazer algumas parodias, então vamos fazer aqui parodias, se não é inscrito, inscreva-se no canal, e ajude a chegar a nossa meta principal de mil inscritos, thank you for much, para todos que estão inscritos, e eu já fui. Ha, ha, ha!